Olá, eu sou a professora Ana Caroline Benedetti, coordenadora do curso de Tecnologia e Geoprocessamento. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso curso? Ele funciona integralmente no Colégio Politécnico da UFSM, sendo as aulas teóricas ministradas em sala de aula e as aulas práticas ministradas em laboratório de informática e também a campo. A carga horária total do curso é de 2.905 horas. Está distribuída em 7 semestres, sendo 6 semestres de aula e um de estágio obrigatório de 300 horas. É oferecido no período diurno, sendo que um semestre ocorre integralmente pela manhã ou pela tarde. O profissional de geoprocessamento é um profissional de nível superior, comprometido com o desenvolvimento social e econômico, estando qualificado a compreender e desenvolver atividades de produção, aquisição, armazenagem, análise, disseminação e gerenciamento de informações espaciais relacionadas com o ambiente e com os recursos terrestres. E respeitando valores éticos, morais, culturais, sociais e ambientais. Atua nas áreas de levantamentos topográficos em geral, no georreferenciamento de imóveis e regularizações cartoriais, em perícias judiciais, em licenciamento ambiental, em logística e planejamento de rotas, na geração de bases cartográficas, no cadastro técnico multifinalitário e na implantação de obras estruturais, como rodovias, poteamentos, obras de saneamento e de energia, dentre outras áreas. Com certeza, no seu dia a dia, você é um usuário de geoprocessamento. Mas quem sabe pode se tornar um profissional dessa área? Quer saber mais sobre o nosso curso? Visite a nossa página no site do Colégio Politécnico da UFSM. Conheça mais sobre a estrutura, os docentes e demais atividades. Muito obrigada! 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 Obrigada!